Eu voto no 40 40 é trabalho, 40 educação, 40 pelo povo e o povo é 40 Eu voto no 40, eu voto no 40 Eu voto no 40, eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40, eu voto no 40 40 e todo mundo vai votar comigo, vamos nessa! É carnaval, meu filho! 40! 40, 40, 40, 40 40, 40, 40, 40 É 40, meu filho! Vou decorar, viu? Eu voto, eu voto, eu voto, eu voto Eu voto no 40 É 40, é 40 40 é trabalho, 40 educação, 40 pelo povo e o povo é 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40 40 é trabalho 40 é educação 40 pelo povo E o povo é 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40 40 e todo mundo vai votar comigo Vamos dançar É carnaval, meu filho 40 40, 40, 40, 40 40, 40, 40, 40 É 40, meu filho Vou se decorar, viu? Eu voto, eu voto, eu voto, eu voto Eu voto no 40 Eu voto no 40 Eu voto no 40 É 40, é 40 40 pelo povo e o povo é 40 Eu voto no 40, eu voto no 40 Eu voto, eu voto, eu voto, eu voto Eu voto no 40, eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40, eu voto, eu voto, eu voto Eu voto no 40, eu voto no 40 É 40, é 40 Eu voto no 40, eu voto no 40